Gente, e o Mercadão Natural que tem dois endereços aqui em Moema? Olha que super loja pra você conhecer. Então anote aí já o endereço. Avenida Ibirapuera 2454. Tá aberto de segunda a sábado até às 22h, domingos e feriados até às 21h. E também em Moema, na Alameda dos Inhambiquaras 1413, de segunda a domingo até às 21h, inclusive feriados. Amplo estacionamento, um super atendimento. Aqui você vai ter a maior seleção de produtos vendidos a granel. Isso é importante. Você compra na quantidade, tudo muito fresquinho, do jeito que você quer. Mais de 10 mil itens na loja, mais de 700 tipos de chás, produtos para aumentar sua imunidade. Você encontra aqui farinha de inhame, germe de trigo, gengibre em pó, alho e cebola em pó, tudo isso. Então faça economia. E se você não quer sair de casa, acesse agora mercadonatural.com.br. Compre online e o delivery para a cidade de São Paulo e entrega até duas horas. Acesse mercadonatural.com.br.